A Universidade Federal do Maranhão vai oferecer no ano que vem o curso de Engenharia Aeronáutica voltado para o lançamento e rastreio de satélites e foguetes. O ingresso será por meio do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Esse é o primeiro curso desse tipo fora da sede do ITA, o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, que fica em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A parceria foi firmada hoje na cidade de Alcântara, que abriga o centro de lançamento e que empregará parte dos profissionais formados no curso.